Colocado o Licorio, vamos ao pulo de partida. Tudo pronto, todos colocados. Vamos ver o pulo. Atenção, foi dada a partida para o segundo par, partida boa. Gavião Arqueiro toma a ponta, Licorio vai atrás dele, Fularte por dentro, Fularte em segundo, Licorio em terceiro, tomou a segunda, avança, tenta a primeira, já vai dominando. A livrando cabeça, levantagem, Gavião Arqueiro em segundo, Fularte em terceiro. Lá por fora, Leta, Dana Ferre em quarto, Garfunkel, aparece em quinto, Golden Wind em sexto, em sétimo, Flim Flam, oitavo, Oceano Negro, final da reta oposta, Licorio segue pontiano com dois e três, Gavião Arqueiro em segundo, Leto, Dana Ferre, aparece em terceiro, Fularte em quarto, Garfunkel em quinto, Golden Wind em sexto, Oceano Negro lá por fora, em sétimo, Flim Flam, oitavo, vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Licorio com três e quatro, Gavião Arqueiro em segundo, cabeça, Leta, Dana Ferre em terceiro, avança para fora, tenta e toma a segunda, Gavião Arqueiro se atrasou, para terceiro, Fularte em quarto, em quinto, Garfunkel, em sexto, Golden Wind em sétimo, lá por fora, Oceano Negro, oitavo, Flim Flam, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Licorio tem a ponta, Gavião Arqueiro e Leta, Dana Ferre vão lutando pela segunda, Fularte em quarto, Garfunkel, lá por dentro, em quinto, em sexto, aqui por fora, Oceano Negro avançando, pisar a seta dos quatrocentos, Gavião Arqueiro vai avançando sobre a Leta, Dana Ferre que já dominou, livrou cabeça e pescoço, levantagem, Gavião Arqueiro em segundo, Fularte com Oceano Negro, aqui por fora, avançando com apetite danado, já tomou a terceira e avança por fora, lá por dentro, Gavião Arqueiro tem a ponta, um corpo inteiro, um dolo de vantagem, Leta, Dana Ferre e Oceano Negro vão lutando pela segunda, pisar os duzentos do vencedor, Gavião Arqueiro tem a ponta, um, dois, cobre vantagem, Oceano Negro avança por fora, tomou a segunda, colocação na atropelada, comprida, vai atropelando, lá por dentro, Garfunkel, na ponta, Gavião Arqueiro, a luta é pela segunda, cá por fora, Oceano Negro tenta a segunda, cruza a faixa final, Gavião Arqueiro, segundo entre Garfunkel e Oceano Negro. Depois, Fularte, até Licuna, vamos aguardar o placar. Aí, a vitória do Gavião Arqueiro, número 3, boa condução do Alenrique.